Amor E você e eu, me explique, me diz por favor se você não me ama mais Mas eu te adoro, eu te mereço, você me pertence, isso não tem preço, não tem não, não tem não Fala que é mentira que você vai ficar, o nosso amor é top, dá pra ver no seu olhar, no seu olhar e no seu coração Amor, não sei pra que ir embora agora, se o nosso amor já escreveu nossa história, no arco-íris do jardim no infinito de cor Amor, não sei, quero entender o que aconteceu, era tão lindo entre você e eu Me explique, me diz por favor se você não me ama mais Mas eu te adoro, eu te mereço, você me pertence, isso não tem preço, não tem não, não tem não Fala que é mentira que você vai ficar, o nosso amor é top, dá pra ver no seu olhar, no seu olhar e no seu coração Mas eu te adoro, eu te mereço, você me pertence, isso não tem preço, não tem não, não tem não Fala que é mentira que você vai ficar, o nosso amor é top, dá pra ver no seu olhar, no seu olhar e no seu coração É que estou, hein, explodiu o papai, é sucesso, é top Música